Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e na aula de hoje nós vamos fazer esse cestinho aqui em fio de malha na técnica do fio conduzido. Essa técnica consiste em você fazer criar desenhos na tua peça utilizando dois fios ou mais em outras cores. Nessa aula eu fiz a letra A, porque foi sugestão de várias alunas lá do Instagram. Me segue lá, porque no Instagram a gente consegue ter uma interação bem melhor. E eu fico postando lá o meu dia a dia e todas as peças que vem para o YouTube, vocês já conseguem saber antes e conseguem se programar. Para essa nossa peça, então vou estar utilizando aqui o lançamento dos fios Guarani. Vieram umas cores lindas e vocês vão poder conferir no vídeo a qualidade dos fios. Vieram uma espessura muito boa, muito regular, o que deu uma qualidade, como vocês podem estar vendo aí na peça. Bem estruturada e bem linda. Então, além disso, a gente vai utilizar agulha 7mm. É muito importante também você utilizar o marcador de pontos. Se você não tiver marcador de pontos, você pode estar utilizando um fio de uma cor diferente para marcar sempre o primeiro ponto. Isso vai evitar que você se perca aí na finalização das carreiras. Então, vamos para a nossa aula. Olha só, gente, nesse novo formato que vem o fio Guarani, olha, ele não tem mais rolo dentro, dá pra puxar a pontinha de cima, o que facilita muito o nosso trabalho, né? Então, eu vou iniciar aqui com a cor verde e vou fazer a letra na cor rosa. Então, vamos fazer primeiramente o fundo. Então, a gente vai iniciar aqui colocando a pontinha do fio na frente da mão, vai pegar a ponta maior, vai dar um giro na mão, fazendo um X, vai virar aqui, vai inserir a agulha aqui embaixo, vai laçar o fio maior e vai trazer. segura vai arrumar aqui na mão, vai laçar o fio, vai trazer, vai fazer uma corrente. Você vai pegar e colocar o marcador bem no centro. Então, uma, duas alcinhas no marcador, deixa só uma aqui. Insere a agulha no centro do ponto, laça, traz e faz um ponto baixo. Insere, laça, traz e faz outro ponto baixo. Insere, um, dois, três. Você vai fazer no total sete pontos baixos. Feito aqui os sete pontos, agora você vai pegar essa pontinha de fio e vai puxar pra fechar o círculo mágico. Puxa até fechar, certo? Agora, você vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, após a correntinha, com a agulha de trás pra frente. Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Vou tirar o marcador, vou inserir aqui a agulha embaixo dessa pontinha que eu levei lá pra trás. Transfiro o ponto pra agulha. Vou passar esse fio menor em cima da minha agulha, vou laçar o fio maior e vou trazer pra frente. Faço aqui uma corrente. Insiro a agulha no mesmo lugar onde eu fiz a correntinha. Laço o fio maior e trago. Dou a altura e faço um ponto baixo. No próximo ponto, vai ser nessas duas alcinhas, você vai inserir a agulha, vai laçar o fio, vai trazer e vai fazer um ponto baixo. Inserir a agulha no mesmo lugar, laço o fio atrás e faz outro ponto baixo. A gente vai fazer dois pontos baixos pra cada ponto desse, da base. Tá? A gente trabalha nas duas alcinhas. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizado aqui a segunda carreira, na primeira a gente tinha oito pontos contando com a corrente. Agora, a gente tem que ter dezesseis, é o dobro. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Aí, você vem aqui, ó, o marcador tem sempre que ficar na correntinha, tá? Pra você não se perder. Você vem no primeiro ponto com a agulha de trás pra frente, no ponto baixo, nas duas alcinhas. Leva essa alcinha aqui lá pra trás. Tá? Vem aqui embaixo dessa alcinha que fica quando você leva lá pra trás, ó. Entre esse ponto e o primeiro, transfere pra agulha. Tirar o marcador aqui. Laço esse fio, trago, e faço aqui a correntinha novamente. Põe o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer... Um aumento, ou seja, dois pontos pro mesmo ponto de base. Dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, apenas um. Então, aqui eu vou fazer o aumento, né? Então, continue assim. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Você faz por toda a carreira. Tá ok? Aí, eu volto pra gente iniciar a próxima. Finalizei a carreira. Fiquei aqui com 24 pontos. Então, verifique se tá intercalado certinho os teus. Pulo aqui a corrente, que fica o marcador, eu já tirei. Insiro a agulha de trás pra frente no primeiro ponto, nas duas alcinhas. Levo essa alcinha pra agulha e levo lá pra trás. Venho aqui embaixo dessa laçadinha aí, entre esse ponto e esse. Insiro a agulha, transfiro o ponto. Laço o fio e trago, dou a altura e faço uma corrente. Coloco o marcador bem no centro. Nesse mesmo lugar, eu vou inserir a agulha. Vou laçar o fio, vou trazer e vou fazer um ponto baixo. Insiro a agulha no próximo ponto e faço um ponto baixo. Insiro a agulha no próximo e faço um ponto baixo. Insiro a agulha no próximo e faço um aumento. Então, assim, pra gente fazer bem redondinho o nosso fundo de cesto, a gente vai precisar fazer um aumento, um dois pontos. Um aumento, um dois pontos, um aumento. E se você reparar bem, vai ser sempre o aumento naquele ponto que a gente fez sozinho. Ok? Então, vamos fazer toda a carreira dessa forma, sempre intercalando um aumento e dois pontos sozinhos. E daí, eu volto pra gente iniciar a subida do nosso cesto. Agora, a gente terminou de fazer a base. Nessa carreira, a gente tem que ter um total de 32 pontos. Se você intercalou corretamente, você tem exatamente essa quantidade. Agora, a gente vai começar a subir a lateral. A gente vai fazer uma carreirinha só na cor verde e depois a gente vai começar a intercalar as cores. Vou tirar o marcador aqui da corrente. Venho no primeiro ponto, normalmente, com a agulha de trás pra frente. Levo essa alcinha pra agulha e levo lá pra trás. Essa alcinha que eu levei lá pra trás, ela tem duas alcinhas, ó. Tá vendo? E aqui também, ela fica com duas. Eu vou pegar só a de trás e vou pegar essa alcinha aqui de dentro. Em todos os pontos tem essas alcinhas. Insere lá. Ok? Transfiro ela pra agulha. Ajusto esse ponto, laço o fio e trago. E fiz aqui uma corrente. O centro da corrente é sempre duas alcinhas pro lado direito e uma pro lado esquerdo. Vai ficar assim. Agora, a gente vai subir. Pra gente subir, pra ficar bem certinho, você vai pegar essa alcinha e a de dentro. Não precisa ter medo, nem pressa. Laço o fio atrás e faz o ponto. Vou pôr aqui na mesa, que talvez dê pra visualizar bem melhor. Insere na alcinha de trás, na de dentro, laço o fio atrás da altura e faz um ponto baixo. Insere na alcinha de trás e na de dentro. Laço o fio atrás e faz um ponto baixo. Novamente. E assim, a gente vai trabalhar por toda essa carreira. Os teus pontos, se você manter sempre um padrão de altura que você dá pros teus pontos, eles vão ficar bem certinhos. Então, vamos continuar dessa mesma forma e vai ficar com essa bordinha aqui, ó. Porque a gente tá trabalhando só nessa alcinha aqui e na de dentro. Vou fazer todo o contorno e volto. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreirinha da lateral e já vamos usar outra cor. Então, eu vou colocar a letra pra cá, pra frente do cesto. Essa daqui vai ser a parte de trás. Então, vamos começar a fechar a carreira. Tiro aqui a minha agulha. Venho com a agulha, ó, no primeiro ponto baixo, após aqui a corrente. Levo essa alcinha pra agulha e levo lá pra trás. Tiro o marcador da corrente. Venho com a agulha no centro da corrente, ó. Tá vendo que tem uma, duas alcinhas? Uma, duas alcinhas no centro. Aqui é o centro do ponto. Aqui é o centro da corrente. Transfere o ponto pra agulha. Eu vou puxar um pouco aqui, que é pra fechar esse fiozinho onde tá a agulha. Daí, laço esse fio maior e trago pra frente. Arrumo aqui e faço o meu primeiro ponto, que é a corrente. Corrente centrada. Agora, eu vou vir no centro desse próximo ponto aqui. Insiro a agulha no centro, laço o fio, trago. Fio a altura e faço aqui um ponto baixo centrado. Insiro no próximo, trago e faço ponto baixo centrado. E assim, eu vou continuar até chegar lá na frente do cesto. Fiz aqui já quatorze pontos. Aí, eu vou pegar a pontinha do fio rosa. Só que eu vou desmanchar alguns aqui, porque eu esqueci que tem que trabalhar por cima desde daqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui três, seis, nove, dez. Vou trabalhar por quatro pontos, por cima da pontinha do rosa. Um. Dois. O rosinha fica bem em cima, tá? Três. E quatro. Agora, o que que acontece? A gente vai fazer o décimo quinto ponto, ó. Trouxe a laçadinha. Aí, eu vou tirar essas duas laçadinhas aqui com o rosa. Em vez de tirar com o verde. Tirei. Agora, a gente vai começar o desenhinho já. A gente vai fazer aqui, ó. Trabalhando por cima agora do verde. Um ponto. Baixo centrado. E no próximo, outro. Ok? A gente fez dois pontos. Nesse segundo ponto, eu já vou trocar a cor. Então, eu tenho que finalizar ele com o verde. Então, ficamos com dois pontos rosas aqui. Então, eu vou continuar trabalhando, ó. Por dois pontos, novamente, na cor verde. Um. E dois. Só que esse segundo, eu vou finalizar com o rosa. Então, eu laço o rosinha aqui, ó. Tiro. Aí, trabalho dois pontos na cor rosa. Um. E dois. Laço, ó. Tiro com o verde. E daí, eu continuo até o final. Trabalhando. Na cor verde. Você tem a opção de conduzir todo o teu trabalho por cima do rosa. Ou, você trabalha só as partes que vai aparecer o desenho. Ok? Então, você pode fazer essa escolha. Eu vou trabalhar só em cima de alguns pontos e vou cortar o fio. Trabalhei por três pontos e já vou arrematar o rosinha aqui. Vou trabalhar até o final da carreira na cor verde. E daí, eu volto pra gente fazer a próxima. Finalizando aqui a carreira, olha. Vou fechar. Agora, a gente vai repetir a carreira anterior. Até a cor rosa. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Ponto baixo centrado até chegar no décimo ponto. Perceba que eu tô fazendo os pontos um pouquinho mais apertado, mas sem deixar de dar altura. Dou um pouquinho de altura, mas faço eles mais apertados, que é pro cesto ficar bem firme. Tô chegando já aqui perto do rosa. Onde tem fio rosa, você vai pegar com a agulha embaixo dele pra poder esconder, tá? Pra trabalhar por cima. Olha aqui, ó. Tem o rosinha aqui, ó. Você pega bem embaixo. No centro do ponto, mas embaixo do rosa. Pra você poder fazer ele bem escondidinho. Olha só. Agora, eu vou pôr novamente o rosa pra trabalhar por cima. Só que continuo trabalhando por baixo desse aqui, ó. Insiro a agulha no centro, mas a agulha tem que ser embaixo aqui. Pra ele ficar bem escondido e deixar o trabalho bem firme. Tô trabalhando por cima do rosa. Agora, eu vou fazer o último ponto verde. Trouxe, olha. E agora, eu vou finalizar com o rosa. E vou fazer dois pontos na cor rosa, trabalhando por cima do fio verde. Sempre centrado, bem feitinho. Ok? Agora, eu vou finalizar esse rosa aqui, ó. Na cor verde. Certo? E agora, eu vou fazer dois verdes novamente. Um. Dois. Só que aí, eu vou finalizar esse ponto na cor verde com o rosinho. E faço dois rosas. Trabalhando por cima da pontinha verde. Opa! Um rosa. E dois rosas. Vou finalizar esse rosa com o verde. Olha só. Vou continuar conduzindo o rosa por uns quatro pontinhos. Um. Aqui, vem a pontinha já do rosa daquela hora. Vou levar ele lá pra dentro. Trabalho por cima. Agora, eu já vou cortar o rosa aqui. Vou continuar trabalhando na cor verde até o final da carreira. Vai ficando assim. Tô finalizando aqui a terceira carreira da lateral. Vou fechar. Venho aqui, olha. Com a agulha de trás pra frente no primeiro ponto. Levo essa alcinha pra agulha e levo lá pra trás. Sempre o fechamento vai ser assim. Transfiro o ponto pra agulha. Tirar o marcador de lá. Laço o fio e trago. Dou a altura e faço aqui a correntinha. Faço aqui o ponto baixo até o décimo ponto. O ponto baixo centrado. E depois, tem que conduzir o rosa novamente. Já estou aqui, olha. Conduzindo o rosinha. E vou finalizar esse ponto com o rosa. Agora. Agora, eu vou fazer aqui quatro na cor rosa e conduzo o verde. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Aí, eu continuo aqui em cima do rosa. Um. E dois. Esse aqui eu vou finalizar com o verde. Ok? Finalizei com o verde. Já temos aqui a divisãozinha da letra. Agora, a gente continua fazendo ponto baixo. Só que pegando lá o rosinha lá embaixo. Ó, ponto baixo centrado. Trabalhando por cima do rosa. Ó. Por baixo, no caso. Novamente. Aqui não tem mais. Agora, eu vou arrematar o fio. Rosa. E vou continuar até o final. Um ponto baixo centrado. Até chegar aqui. E daí, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no final. Vamos fazer o fechamento. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar a trabalhar novamente aqui por cima do rosa. Falta quatro pontos. Põe bem em cima. Já começa a pegar embaixo dele aqui, ó, no centro do outro ponto. Ok? Nesse próximo também, pega embaixo. Vou precisar cortar o fio. Olha só, gente. Isso aqui acontece e é normal acontecer com resíduos, ok? Quando acontece isso, a gente tira, descarta... E vai continuar aqui o trabalho. Então, vou finalizar esse ponto aqui com esse fio. Novo. O que que acontece quando a gente precisa emendar no meio aqui? A gente tem que esconder a pontinha. Tanto de um quanto do outro ponto, ó. Então, a gente esconde basicamente assim, passando na alcinha de trás, só do ponto. Se sobrar, corta. E esse outro a mesma coisa, só que esse outro eu vou pôr pra cima, ó. Passa a agulha embaixo, na alcinha de trás. Laça o fio. E esconde. Daí, novamente, ó. Vou começar a esconder o rosa. Daquela hora não deu certo, agora vai dar. Ponho aqui. Venho embaixo aqui, dele. E faço o ponto baixo centrado. No próximo, a mesma coisa. Esse pontinho eu já finalizo com o rosa. E aí, eu vou pegar o verde agora aqui embaixo. Faço apenas dois pontos nessa carreira. Na cor rosa. Um. Dois. E esse segundo eu vou finalizar com a cor verde. Vou arrumar aqui. Finalizei com o verde. Faço aqui verde. Sobre o rosa, pegando a pontinha do verde que a gente conduziu aquela hora. Passando embaixo. Fiz dois verdes, só que eu vou finalizar com o rosa novamente. Para poder fazer aqui os dois rosas. E aí, fiz o rosa. E vou finalizar aqui com o verde. Porque a gente vai continuar o trabalho todo na cor verde. Pegando embaixo aqui do rosinha. Veio a pontinha novamente. Levo ela lá pra trás. Corto o rosa. Corto o rosa. Essa pontinha que saiu, olha. Eu posso esconder ela novamente por baixo do ponto da carreira anterior. bir ưu. Isso. 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 colla a pontinha. Isso. Tá ficando assim o nosso cesto. Agora, eu vou finalizar e vou começar a próxima carreira. Finalizei aqui, novamente, a carreirinha. Agora, vamos continuar da mesma forma, que vai mudar só o desenho da letra lá na frente. Percebam que o trabalho aqui tá bem apertadinho, mas sem deixar de dar altura ao ponto. Sempre arrumando o cestinho. Ó. Agora, gente, nós vamos novamente trocar a cor do fio. Colocar o rosinho aqui pra gente trabalhar por cima. Colocar o rosinho aqui pra gente trabalhar por cima. Tem que deixar o fio rosa, que a gente tá conduzindo, sempre em cima. Porque na hora que a gente for trabalhar na próxima carreira, pegando ele aqui, ó, ele tem que tá em cima, senão a gente não consegue com facilidade. Agora, eu vou finalizar aqui com o rosa. Eu vou trabalhar aqui, pegando embaixo do verde. Fiz aqui os dois rosas, finalizo esse rosa com o verde. Ainda não vou fechar a letra, só na próxima. E daí, continuo fazendo... Uma cor verde, ó. Só que eu vou pegar o rosa por baixo. Pegar embaixo do rosa. Vou finalizar aqui com o rosinho. E faço... E faço dois rosas aqui também. Só que eu vou finalizar o rosa com o verde. E daí, eu continuo trabalhando, pegando embaixo do rosa por mais uns quatro pontos. Já vou arrematar aqui, deixando a pontinha, trabalhar por cima. Ficou dessa forma. Vamos finalizar essa carreira, eu volto pra gente fazer a próxima. Cheguei aqui, fiz toda a partezinha no verde, e agora, eu vou fazer rosa tudo aqui, ó. Toda essa parte. Então, vamos trocar aqui a cor, finalizar esse verde com rosa. Vamos conduzir o verde. Vamos fazer... Pro ladinho de lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, eu vou finalizar com o verde. Ok? E vou continuar conduzindo o rosa. Só que eu vou cortar, deixando só uma pontinha pra trabalhar por cima. No próximo, eu já pego embaixo aqui do rosa. E vou fazendo isso por toda a carreirinha. Vai ficando assim. Então, eu vou finalizar toda essa carreirinha e volto. Pra gente continuar. Gente, olha só como que ficou. Agora, a gente vai fazer a última carreira com a cor rosa. E depois, a gente vai fazer uma toda na cor verde. Então, vamos fechar a carreirinha. Insere a agulha embaixo, transfere o ponto. Laça o fio trás da altura. Vou puxar agora sempre pra minha direita. Pra que meu ponto fique mais retinho. Ó. Vou trazer pra direita. Já tiro. Não vou dar muita altura, porque meus pontos, olha, desde o início eles estão curtos. Se eu der muita altura, eles vão ficar longos. E não é a intenção. Só quero que eles fiquem mais retos nessas últimas carreirinhas. Já estou chegando aqui. Agora, eu vou conduzir o fio rosa. Eu tenho uma ponta só aqui. Eu não vou trabalhar tantos pontos nessa carreira. Então, insiro a agulha embaixo, laço o fio, trago. E faço ponto baixo centrado. Nesse aqui, eu já faço ponto baixo centrado na cor verde. Vou finalizar aqui com o rosa. Fiz aqui um rosa. Eu vou fazer quatro no total. Sempre puxando o pontinho agora pra direita. No meu caso. Fiz aqui, ó. Quatro pontos, só que eu vou finalizar o último ponto com a cor verde. E daí, continuo na cor verde. Até sumir essa pontinha de fio. Undessa事, só que eu vou finalizar o ponto baixo. Não! Vou trabalhar dessa parte. Vou fazer dessa forma até o final da carreira e a próxima carreira vai ser toda de ponto baixo na cor verde. Não trabalharemos mais na cor rosa. Finalizei, então, aqui a carreira. Olha, a parte de dentro fica assim, você pode esconder as pontinhas que ficarem e cortar, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E agora, vou fazer a última carreirinha aqui, toda no verde. Agora, é bem mais simples, não precisa trocar a cor. E eu vou continuar trabalhando pra direita, pra ver se meu ponto ele dá mais uma arrumadinha no final aqui. Sem apertar muito os pontos. Olha, você sempre vai arrumando aqui, assim, pra ele ficar mais soltinho. Olha só. E aí, faz apenas um ponto baixo centrado pra cada ponto da base. Se tiver pontinha rosa, você trabalha por cima. Olha aqui, vou pegar bem embaixo dessa pontinha rosa que tem aqui, olha. Passa tudo embaixo. Que é pra não aparecer o rosa aqui do outro lado. Nesse caso aqui, eu atrapalho por baixo do verde. Olha o verde, passa a agulha embaixo. Rosinha, vou passar a agulha embaixo do rosinha. Trabalhar cobrindo. Então, vou finalizar dessa forma e volto. Vamos fazer o acabamento desse cesto. Só, eu queria muito ensinar um tipo de acabamento em ponto caranguejo pra vocês. Então, se você quiser aprender como que faz o acabamento em ponto caranguejo, não perca a próxima aula. E também, deixa aqui embaixo sugestões de letras pra gente fazer cestinhos aqui no canal. Combinado? Se você gostou dessa aula, então, compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos de crochê. E não esqueça de comentar qual letra você quer no próximo vídeo. E o acabamento, a gente tem aula aqui no canal de acabamentos. Eu vou deixar na descrição. Mas, se você quiser fazer o acabamento em ponto caranguejo, comenta também aqui embaixo que na próxima aula eu vou trazer esse acabamento pra vocês. E eu não vou trazer o acabamento na cor verde. Eu vou trazer na cor rosa, que é pra destacar aqui as duas coisas. Então, agora, a gente vai só finalizar aqui. Vamos finalizar, olha. Vou arrematar o fio, vou puxar toda a pontinha. Isso que eu já ensinei em todos os vídeos aqui do canal que tem cesto. Pulo a corrente e venho no primeiro ponto, levando essa alcinha lá pra trás. Vou levar essa alcinha aqui dentro, ó, bem no meio. Então, venho pro lado de dentro, passo a agulha aqui embaixo dessa alcinha e da outra, laço esse fio e trago. Olha só como ele já vai ficar lá dentro. Ó, tá vendo? Esse aqui é o acabamento perfeito. Então, ficou... Só não tinha essas duas alcinhas em cima da corrente, agora tem. Aí, pra esconder, gente, é só passar a agulha mais fina por baixo dos pontos. Laça o fio, olha, pela pontinha e puxa. Você faz isso até você passar por vários pontinhos. E depois, você simplesmente arremata aqui. Aí, você arruma todo o teu cestinho. Gente, ficou assim. Eu adorei esse fio, olha. Deixou meu trabalho super estruturado. Não ficou molengo, ó, mas você pode moldar ele. É, o que que acontece? O fio de malha, ele é flexível, né, gente? Então, se você for mandar uma encomenda e quiser fazer assim, ó, pra pôr na embalagem, tudo bem. Porque você vai mandar as dicas pra tua cliente, dizendo que ele é flexível. E que ele pode ser embalado dobradinho. E depois, é só moldar que ele volta. Ok? Então, eu espero vocês na próxima aula pra gente fazer o acabamento. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!